Fala galera, tudo bem com vocês? Itamarãs falando do canal O Sonho é Possível e eu venho até aqui hoje para mostrar para vocês como reformar uma geladeira. Tem muita enrolação? Bora para o vídeo! Então galera, antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho dessa geladeira. Ela tem 20 anos de uso e ela funciona perfeitamente. Em breve, eu e minha esposa estaremos comprando uma nova geladeira. Mas como temos o sonho da construção do nosso teatro, optamos por reformá-la e se Deus quiser, subir ela lá para cima. Então vamos dar um pulinho ali no depósito e iremos comprar alguns materiais que iremos usar. No início, iremos utilizar algumas lixas de ferro, com grão de 50 e outra de 220. E também precisaremos do auxílio de uma fita crepe. Também utilizei 5 latinhas de spray uso geral. Galera, antes de tudo, temos que retirar todas as partes móveis da geladeira, incluindo a porta. Com a lixa de ferro com grão de 50, retire o máximo de ferrugem possível. Com o pano limpo, retire toda a poeira que ficou após o lixamento. Galera, no meu caso, como minha geladeira estava muito enferrujada, eu optei em comprar um removedor de ferrugem, uma massa plástica, uma lixa de água com grão 220, e uma latinha de spray prime, para fazer a correção de todas as imperfeições. Aplique o removedor sobre toda a superfície enferrujada e deixe-o agir por alguns minutos. Em uma superfície plana e limpa, prepare a massa plástica de acordo com a sua especificação. Após fazer a limpeza da superfície, aplique a massa plástica, corrigindo as imperfeições da sua geladeira com espátula de plástico. Agora, com uma lixa de água, com o grão 220, lixe toda a superfície, umedecendo bem com um pano molhado. Galera, essa parte é bem trabalhosa. Aplique sobre toda a superfície o primer, que nada mais é que um fundo preparador. Em seguida, após a secagem, aplique a cor da sua preferência, no meu caso, a cor original, a cor branca. Uma dica, estabeleça um padrão, fazendo movimentos na horizontal ou na vertical. Espere a secagem da tinta e aplique a segunda demão. E se for necessário, aplique a terceira demão. E não exceda o limite de três aplicações pintando no mesmo lugar, para você não correr o risco que escorra a sua pintura. É isso aí, galera. E este é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Olha aí como ficou a nossa geladeira. Maravilhosa. E olha, eu vou te falar, deu um pouquinho de trabalho, mas conseguimos deixá-la aí em perfeito estado. E é assim que ficou a nossa geladeira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Valeu, galera. Deus abençoa e um forte abraço. e um forte abraço.